Olá pessoal tudo bom eu acabei de ver um vídeo na internet uma moça fazendo uns carimbos um saco prástico aí eu achei interessante a ideia que ela usou para mim foi novidade não sei se para você vai ser novidade de repente você já viu até esse vídeo da pessoa fazer carimbo com saco prástico mas eu achei interessante a ideia para mim foi novidade então eu vou fazer isso no meu vaso e dá para a gente tá fazendo de várias maneiras e com efeito muito bonito aqui é o vaso pronto né puro o gesso tá puro para fazer essa ideia eu gosto primeiro de passar uma camada de cola cola branca essa cola normal que a gente usa de artesanato primeiro eu passo uma camada de cola aí ele vai ficar assim olha com esse brilho tá vendo olha só a diferença que deu no caso eu vou estar usando o gesso eu vou pegar aqui eu vou pintar com betume vou botar um pouquinho esponjinho de betume aqui na tampa do meu vidro aí eu vou vir para uma esponjinha daqui já tá suja de betume porque eu pintei esse vaso aqui olha só o efeito que deu eu achei que ficou bem legal interessante a ideia aí eu vou colocar o betume aqui primeiro eu vou passar uma base vou fazer uma base no meu vaso eu quero um vaso rústico eu quero um vaso rústico aí eu vou só passar o betume aqui para escurecer o vaso a pintura é bem fácil e aí eu faço assim esfrego bem a bucha para esfumar o vaso né deixando um pouco de mancha nele e aí eu quero um vaso rústico fazendo assim eu tiro um pouco a tinta de um um lado e crio mais mancha e aí eu gosto desse efeito assim rústico e olha só como que ficou passar aqui em cima para dar o acabamento esse betume é a base de solvente mas você encontra betume a base da água também e olha que legal já ficou bonito assim né e aí para dar aquele efeito eu vi que a moça usou uma saca prástica e aí ela pegou a saca prástica e talvez como eu disse isso já seja você já tenha visto esse passo a passo mas para mim foi novidade e eu gostei muito aí ela pegou deu um nó aqui na 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 aqui na parte de baixo do saco aqui ó e o nó e esse nó ela colocou para dentro e ela colocou um enchimento também eu vou usar o próprio saquinho de esse saco de supermercado fazer um enchimento eu vou estar fazendo um carimbo aqui aí você ajeita para ficar certinho ficando assim vou pegar aqui um papelão e vou usar tinta 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 de pintar parede tinta pva vou colocar aqui um pouquinho tem um pouco aqui na tampa e vou vir aqui com esse carimbo e vou fazer isso aqui ó coloco bastante tinta e tiro o excesso aqui e vem aqui no vaso ou aonde você quiser aí você faz esse carimbo eu achei interessante eu gostei da ideia de repente você pode também tá fazendo de outra cor olha olha o efeito que dá é legal uma coisa uma coisa tão simples olha só eu gostei eu achei que é interessante essa ideia de repente fazer de outra cor né para ficar combinar o que vocês acharam isso foi só uma dica que eu quis passar forte abraço até o próximo passo a passo e aí 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 e aí